Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Alô pessoal, nós somos a dupla Rodrigo e Thiago E viemos aqui convidar vocês para neste sábado, dia 18 No Porto Feliz Teres Club, participar de uma grande festa Venha prestigiar o Espírito Beneficiente, a cidade dos velhinhos Que tanto é conhecida E contamos com a presença de todos vocês Ou fala bem baixinho, que é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você Obrigado